Grande benefício para a saúde você fazer exercício de manhã é importante porque é importante porque o calor ele é um fator de delimitação ele é ruim ele pode causar uma intermação seu organismo seja uma elevação da temperatura e a caso de óbito tarde morte inclusive de você fazer atividade física no calor intenso para vocês entenderem o que o que acontece se é um caso verdadeiro que eu vou contar para vocês meus alunos da faculdade sabe que eu conto essa história uma pessoa vamos é uma pessoa caminhando ao meio-dia no calçadão aqui no Rio de Janeiro a gente sabe que em janeiro às vezes temperaturas atingem 40 graus ou mais com roupa de moletom com parafina no abdômen com plástico enrolado ele tá além de estar causando aí um prejuízo orgânico prejuízo à saúde ele pode causar uma elevação da temperatura porque a roupa é a roupa mais suave ela faz um benefício que a troca de calor com meio ambiente porque a gente soa porque que nós fazemos a tal da sudorese a sudorese ela acontece porque você está diminuindo a temperatura interna e como você diminui a temperatura interna você liberando água e essa liberação de água é feita por uma glândula pequeníssima no nosso corpo chamada de hipotálamo que faz com que essa água saia ou seja diminua a temperatura interna do nosso corpo tá então boa tarde quem entrou agora também ao seu Robert ao Wesley obrigado pela presença tá então fazer atividade física de manhã ou mais à tarde é importante tem muita gente hoje né em em alguns locais no Brasil no sol e estar no sol é faz com que a temperatura interna aumente e com esse aumento da temperatura a temperatura interna faz com que você tenha necessidade de você se hidratar e você tomar mais líquidos então tudo isso a gente tem que pensar quando você faz uma atividade física você está no sol então quando você se movimenta se exercita traz saúde para você você tem que tem que pensar o seguinte primeira coisa a eu vou começar a fazer atividade física agora no verão ok primeira coisa a fazer você deve ir ao médico fazer todos os exames principalmente o exame de esforço que é o exame ergométrico para saber se você está em condições de iniciar que tipo de atividade eu digo sempre que atividade que você inicia normalmente é uma caminhada que é uma coisa mais simples é um é um é um exercício saudável é um exercício que vai manter o seu corpo em movimento e também você vai se condicionar gradativamente então se você quer iniciar uma atividade física primeira coisa você fazer os exames saber se o médico te autoriza a fazer será que seu coração está apto para isso será que seu sistema orgânico está apto para exercício será que o excesso de peso não pode comprometer as suas articulações então isso tudo a gente tem que observar então o exercício é uma das atividades que temos que fazer regularmente todos os dias ou várias vezes por semana então hoje já se preconiza que você realizar atividade física diariamente entre 30 e 40 minutos antigamente se falava dia sim dia não uma hora uma hora e meia não se você praticar atividade física então ao fazer alguns exercícios o corpo receberá muitos benefícios como não facilmente se tornará doente o fluxo sanguíneo correndo suavemente e não ser obeso ou seja o aumento de peso corporal vai fazer com que haja uma sobrecarga nas articulações e essa sobrecarga poderá levar de uma forma mais precoce as artroses que são os quadros degenerativos articulares então o exercício em si não é somente para a saúde também é para diminuir o peso para melhorar a circulação para fazer com que o coração trabalhe melhor então tem vários aspectos aí a gente tem que levar em conta gente saúde se dá quando você se preocupa com a sua própria saúde quando você não tem esse hábito quando você não tem essa forma de pensar você está jogando a sua saúde fora também podemos obter os outros benefícios de fazer exercícios de forma simples o que é bom caminhada é um exercício simples você deve começar sempre com pouca intensidade 10 minutos bastam para isso começar o dia com o exercício é definitivamente muito bom além de adicionar um espírito matinal e humor ao longo do dia você também pode ser mais saudável e certamente ter um aumento no apetite infelizmente um curto período de tempo sempre faz você se sentir apressado para fazer alguns esportes eu vou entrar num assunto agora rapidamente uma ideia às vezes a pessoa fala assim ó eu trabalho andando muito na rua beleza a palavra tá aí ó eu trabalho se você trabalha você não está fazendo para você está fazendo para o trabalho ah mas eu ando sei lá duas horas por dia no meu trabalho levando uma coisa para um lado para o outro não importa existe uma diferença entre você fazer para o trabalho fazer para você quando você faz para você você está se conscientizando que você tem que colocar um tênis que você tem que colocar um short tem que colocar uma camiseta que você tem que gastar um tempo fazendo exercício que você tem que se que você tem que entender que você tem que tomar líquidos não você faz para o trabalho você tem a preocupação levar aquilo a tal local trazer de um local e trazer para o trabalho é muito diferente de você estar fazendo atividade física para você tá é diferente ah mas o carteiro é aquele cara que anda quase que você não vê mais carteiro hoje em dia né quase tudo hoje é digital né mas o carteiro andava muito na rua anda a média de 7 ou 8 quilômetros por dia beleza e quanto você faz para você nada então você está fazendo para o trabalho é muito diferente então ir à academia de manhã não parece uma boa opção especialmente se você demorar muito para passar por isso não é uma boa opção se você não se respeitar principalmente tá essa má opção é quando você vai para a academia e você também não tem nenhum tipo de orientação a orientação se dá quando você é sabe que você está respeitando a postura o número de repetições a velocidade que você pratica o tempo que você tem que dar intervalo para respirar a respiração que você faz durante o exercício a hidratação que você tem que fazer para repor os líquidos que você perde com tudo isso é importante você entender há sempre as melhores e mais curtas opções de exercício que você pode fazer logo após acordar além da prática o tempo também é compreensivelmente curto alguns exercícios matinais também podem ser feitos dentro da sua casa na sala tá não só para nós adultos até mesmo as crianças podem ganhar alguns benefícios de exercício para elas ontem mesmo eu tinha falado qual é a melhor idade para você começar uma criança por exemplo uma natação eu falo aos três meses é o ideal três quatro meses de idade a criança já começa a ganhar saúde já desde cedo agora sempre é importante a gente entender uma coisa atividade física o exercício seja para criança para o jovem para o adulto ele tem que ser prazeroso quando você começa a exigir demais de uma pessoa naquilo que ela está praticando você começa a causar incômodos a pessoa começa a falar poxa eu estou fazendo isso para quê para que eu estou me exercitando se eu poderia estar em casa descansando se eu poderia estar fazendo outras coisas em vez do exercício não é por aí o cansaço às vezes mental né eu digo às vezes que o exercício ele deve ser praticado com certos cuidados por exemplo numa academia que você vá lá para se exercitar se você está naquele dia com cansaço faça menos quantidade mas faça se você tem que fazer 15 repetições naquele aparelho e você não está conseguindo faz 10 mas faça é sempre importante também entender se você voltou de muito tempo parado e você volta à atividade não exagere porque os seus músculos vão gritar a dor muscular que você possa vir a sentir é pelo exagero que você cometeu com você próprio porque a dor muscular nada mais é do que uma lesão você cometeu uma lesão a dor muscular é rompimento de pequenas fibras que foram rompidas pelo exagero porque você estava muito tempo parado o tal do sedentarismo então exercitar-se de manhã ou mesmo à noite são bem diferentes especialmente em termos benéficos porque exercitar pela manhã você tem o descanso da noite e exercitar-se à noite você tem o cansaço do dia do trabalho do estresse aí você tem que escolher o melhor horário para você quando se fala por exemplo em treinamento porque o exercício é uma forma de você treinar o seu sistema cardiovascular o seu sistema circulatório quando se fala em atletas é diferente que o atleta treine no horário que seja parâmetro o horário que ele vai jogar no jogo às vezes é por aí eu por muito tempo eu treinei pessoas em corrida e às vezes eu treinava no horário da prova principal para que ele se adaptar naquele horário às vezes é muito quente, às vezes é muito frio ou à noite você tem que treinar no horário adequado para aquela pessoa se você quiser planejar um cronograma saudável de exercícios matinais tenha em mente que ele pode lhe dar benefícios incríveis como? vamos lá primeiro benefício os benefícios para a saúde do exercício pela manhã podem ajudar a diminuir o peso de manhã é o horário quando você está praticando atividade física em que o seu organismo exige o consumo e automaticamente quando ele exige o consumo ele também exige o gasto então o exercício matinal pode te ajudar a perda de peso mais rapidamente então existe uma comparação em estudos dizendo que o exercício de manhã faz com que você gaste mais queime mais energia do que à noite à noite você já gastou algum tipo de energia algum tipo de atividade que você praticou durante o dia seja no trabalho seja no estúdio seja em qual atividade você faça você gasta de uma forma diferente e à noite você já está com um cansaço físico e um desgaste maior então você não gasta tanto como o de manhã que você já teve o descanso da noite então o exercício matinal pode ajudá-lo a perder peso mais rápido isso foi comprovado em um pequeno estudo publicado na revista ebiomedicine em 2015 o estudo envolveu jovens que se exercitaram de manhã à tarde e à noite em diferentes sessões então eles mostraram que quem pratica atividade de manhã atividade física, exercício físico pela manhã tem a possibilidade de perder peso muito mais facilmente do que quem faz por exemplo à tarde ou à noite então a partir daí os resultados revelaram que em 24 horas a maior queima de gordura ocorreu em quem se exercitava pela manhã antes do café da manhã ou seja, em jejum além de exercícios simples você também pode experimentar o mais extenso com benefícios com exercícios específicos então também o outro benefício ajuda a controlar o apetite eu por exemplo quando eu começo a fazer atividade física eu perco o apetite é impressionante meu organismo faz exatamente o oposto quando eu começo a praticar atividade eu perco a fome em geral o exercício pode trazer efeitos para reduzir e pode controlar melhor o apetite devido à redução de grelina que é um hormônio que é eliminado pelo fígado no entanto o exercício após o nascer do sol tem um impacto melhor em nos ajudar a controlar nosso apetite isso é baseado em um estudo realizado na Brigham Young University nos Estados Unidos publicado na revista Medicine of Science em 2012 mostrando que a atividade física de manhã é mais saudável e melhor para a saúde da gente os participantes que eram 35 mulheres caminharam em esteiras por 45 minutos pela manhã em seguida são mostrados fatos que levam a isso eles fizeram métodos diferentes sem um único exercício uma semana depois como se viu os pesquisadores descobriram que o cérebro dos participantes tinha uma resposta mais forte às fotos de comida quando não estavam se exercitando pela manhã olha só que interessante aumenta a produtividade você praticar atividade física durante o dia você melhora a sua atividade boa tarde Felipe obrigado pela presença ainda estudos anteriores disse que também o que o exercício tem feito pela manhã pode aumentar a produtividade de um dia inteiro então quando você pratica a atividade de manhã primeira coisa você perde peso mais facilmente segundo você melhora o seu humor e aumenta a produtividade não estou falando existe uma diferença entre praticar atividade física para o trabalho se movimentar no trabalho e se movimentar para você é bem diferente enquanto caminhava em uma esteira isso que eu já falei gente constrói uma vontade mais forte de viver uma vida saudável então o nosso corpo é interessante quando você começa a praticar atividade física o organismo começa a pedir mais e mais e mais é necessidade que você tem por exemplo de pedir de fazer um aumento de carga mas as pessoas não entendem que o aumento da carga ele pode causar um prejuízo para você você pode na verdade estar queimando etapas como eu falo você quer começar a fazer caminhada para perder peso começa com 10 minutos vá aumentando gradativamente o seu organismo tem que se adaptar ao exercício o seu coração o seu sistema muscular as suas articulações seus ligamentos tem que se adaptar ao movimento que você está praticando ali por isso que os 10 minutos iniciais são para a adaptação aí você vai aumentando gradativamente 2 minutos 2 semanas mais 2 minutos 2 semanas mais 2 minutos até que você alcance os 40 minutos alcançou os 40 minutos diminua para 30 e aumente a velocidade da passada até você novamente alcançar os 40 minutos aí você pode ir aumentando 45 chegar até 1 hora diariamente aí é por sua conta um estudo publicado no International Journal of Obesity em 2018 envolveu 2.680 alunos submetidos a um programa de treinamento por 15 semanas bem como 30 minutos de cardio por 3 sessões por semana exercícios cardio são exercícios aeróbicos o que é um exercício aeróbico boa tarde Cláudio obrigado por estar conosco aqui o que é um exercício aeróbico é um chamado exercício cíclico ou seja em ciclos que é um exercício aeróbico caminhar ou correr é um exercício aeróbico ciclismo bicicleta estacionária é aeróbico natação é aeróbico se você praticar no mínimo 3 minutos em diante menos que 3 minutos ele pode ser mais anaeróbico do que aeróbico ou mais anaeróbico por exemplo uma corrida de 100 metros rasos ele é anaeróbico puro correr uma maratona é aeróbico puro tá então o exercício cardio é aquele que você faz de forma cíclica ou seja os movimentos são repetidos o gráfico cardíaco ele é uma linha quase que constante se você fizer uma avaliação num teste de esforço como se vê o exercício torna os alunos que foram na prática ou seja no teste sem ser dito mas propensos e acostumados a comer alimentos mais saudáveis e ficar longe de alimentos não saudáveis como carne vermelha e frituras embora o estudo em si não tenha testado outros fatores como a melhor hora do dia para se exercitar os achados mostram como o exercício pode inspirar uma pessoa a adotar uma dieta mais saudável automaticamente se você faz exercício além de estar praticando saúde você começa a ver que as suas linhas né a sua calça por exemplo começou a ficar mais larga algumas camisas que não entravam começaram a entrar novamente e você começa a buscar também outros meios para que essa perda de peso corporal seja mais adequada isso vocês estão cansados de saber eu tenho certeza disso mas é sempre importante entender que os alimentos menos calóricos e as vezes eu digo sempre que é bom você consultar com um nutricionista um nutricionista em si é você saber as dosagens alimentares diárias a gente sabe que o homem consome em média 3.000 3.200 calorias para se manter dentro de um peso ideal se você quer diminuir de peso você tem que consumir muito menos de 3.000 calorias vamos dizer 2.500 calorias dia a mulher consome em média a necessidade dela 2.500 calorias se você quer reduzir de peso você tem que chegar mais ou menos a 2.000 calorias dia para que você reduza o seu peso corporal mas não adianta só fazer a redução do consumo calórico se você não faz uma atividade física você tem que fechar a boca e gastar esse excesso é sempre assim isso vocês já estão cansados de escutar alguém falar mas é por aí é por aí mesmo porque se você só fechar a boca os músculos não ficam dando consistência ao corpo aí você tem flacidez você tem que fechar a boca e se exercitar não tem jeito aumenta a produtividade ainda em estudos anteriores e se diz também que o exercício feito pela manhã aumenta a produtividade um dia inteiro já falamos um pouquinho disso aumenta o seu foco é de conhecimento geral que o exercício físico pode aumentar o foco e a concentração independentemente do tipo e tempo de exercício no entanto é diferente do exercício físico pela manhã aumenta o foco porque você aumenta na verdade a oxigenação do seu corpo e aumentando a oxigenação do seu corpo o cérebro funciona melhor tá é importante ah eu tenho que ir para a escola às sete e meia eu tenho que ir para o trabalho às sete horas acorda um pouquinho mais cedo faz atividade meia hora que seja faz um pouquinho mais cedo o nome da Média está dizendo concordo ao fazer exercícios nos preocupamos mais com a saúde como um todo vejo por mim mesmo é por aí um estudo publicado no British Journal of Sports Medicine em 2019 descobriu que o exercício matinal pode melhorar a atenção a aprendizagem visual e a tomada de decisões adequadas aí vou fazer uma crítica hoje com a possibilidade que existe nas pessoas de terem internet redes sociais as pessoas estão começando principalmente os mais jovens dormindo muito tarde e em dormir muito tarde não conseguem acordar muito cedo automaticamente na sala de aula terá atenção claro que não claro que não então se você tem objetivo na sua vida e eu digo que um dos objetivos é você seguir uma carreira seja uma carreira técnica seja uma carreira profissional de nível superior a escolha de cada um você tem que ter foco e quando você está fora do foco você se perde você se perde o foco em tudo é importante no trabalho no estudo nas avaliações naquilo que você faz naquilo que você pratica na alimentação que você usa então tudo tem que ter foco gente tem que ter respeito a horários dormiu tarde vai acordar tarde o foco atenção zero no estudo os participantes também foram instruídos a sentar-se por 8 horas por dia sem qualquer atividade de caminhada matinal de 30 minutos na esteira por exemplo em outros dias há uma sessão de descanso de 30 minutos para uma caminhada de 3 minutos o senhor José está dizendo aqui comigo fico mais atento quando me exercito e durmo melhor também claro é isso aí não tenha dúvida disso como se vê dias com exercício matinal melhora as habilidades cognitivas especialmente quando intercalados com descanso regular então 30 minutos 40 minutos é mais do que necessário para que você tenha uma boa saúde para que você tenha uma boa concentração para que você desenvolva melhor o aprendizado para que você pratique melhor o seu trabalho para que você tenha atenção naquilo que você faz melhora a qualidade do sono ainda referindo-se ao ponto anterior do estudo dizemos também que os participantes que tiveram melhor qualidade de sono foram os participantes que exercitaram por volta das 7 horas da manhã 7 horas da manhã entre 5 e 7 horas da manhã gente é o horário que o cérebro está mais descansado você desenvolve melhor eles relatam os efeitos do sono mais rápido e melhor qualidade deste o óculos você faz pela manhã isso se deve à presença da exposição da luz pela manhã o que ajuda a aumentar os níveis de melatonina à noite nós temos dois hormônios que fazem o equilíbrio entre o sono e estar acordado a melatonina que é para o sono e a serotonina que é para você se manter acordado controla a pressão arterial um estudo simples realizado pelo laboratório de biologia vascular e estudos autônomos o chamado Appalachian State University nos Estados Unidos descobriu que o exercício matinal é um bom passo para controlar a hipertensão arterial ou a pressão alta naturalmente no estudo publicado na revista Vascular Health and Risk Management Em 2014 durante três sessões separadas 20 participantes pré-hidratados se exercitaram em esteiras às 7, às 13 e às 19 horas com dispositivos médicos completos para verificar sua pressão arterial a partir daí verificou-se que a melhor pressão arterial para o corpo estava naqueles que se exercitavam por volta das 7 horas da manhã você também pode fazer diferentes tipos de exercícios como benefícios como saltar que é ativo e fazer até em casa isso vídeo HOPE E aí o Tribunal